Manchetes dessa edição. Estudante aretinense conquista título nacional de taekwondo. Confira o que foi aprovado na última sessão ordinária. Tudo pronto para a FINAP 2013. O Câmara Notícias está começando. O CTG Recanto dos Tauras irá participar da etapa final da Enarte, de 15 a 17 de novembro. Dia 9 de novembro será realizado o Jantar Baile Gaúcho, com apresentação da nova indumentária e coreografias do grupo. Ingressos na Gráfica Central, Mara Gaúcha, Center Mac, Secretaria da Paróquia e com os componentes do grupo. Confira os projetos de lei aprovados no dia 5 de novembro. Proposta com emenda à Lei Orgânica. Número 1. Poder Executivo Municipal. Altera a redação do inciso 2º do artigo 115 e do inciso 1º do artigo 116 da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei Executivo 181. Cria gratificação de serviço para a Comissão para Fins de Estimativa Fiscal. Projeto de Lei Executivo 189. Altera a Lei nº 4.420, barra 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Cria os cargos de confiança e da outras providências. Projeto de Lei Executivo 190. Cria a gratificação para o desenvolvimento de educação brasileira, com base no IDEB. Projeto de Lei Executivo 191. Altera a Lei nº 3.919, barra 2005, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo e estabelece o plano de carreira de servidores. Projeto de Lei Executivo 194. Firma convênio com a Associação de Moradores do bairro Aurora, visando repasse de recursos para auxiliá-la na realização de melhorias no Salão Comunitário. Projeto de Lei Executivo 195. Firma convênio com o Centro Cultural e Assistência São Cristóvão, CECRIS, visando repasse de recursos para auxiliá-la na realização de reformas na Capela Mortuária Identidade. Projeto de Lei Executivo 197. Firma convênio com a CDL Erechim, visando repasse de recursos para a realização do Projeto de Requalificação do Centro de Nossa Cidade. Projeto de Lei Executivo 198. Altera a Lei nº 5.149, barra 2011, que estabelece o plano de carreira dos professores da Escola Municipal de Belas Artes. Projeto de Lei Executivo 199. Dispõe sobre o pagamento de horas extraordinárias aos agentes de trânsito do município de Erechim e operadores de rádio e telefonia, prestada no período de 9 a 17 de novembro do corrente ano, durante a Frenap 2013. Projeto de Lei Executivo 200. Firma convênio com a Associação de Moradores do Núcleo Funcionários da Cotrel, visando repasse de recursos para auxiliá-la na construção de sua sede comunitária. Projeto de Lei Executivo 207. Firma convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Atlântico, visando repasse de recursos para a realização da Novembro Alas Fest, que será realizada de 8 a 10 de novembro, do corrente ano, no Bairro Atlântico. O vereador Fernando Barpe, do PCdoB, solicita implantação de semáforo no entroncamento das ruas Aratiba e Argentina. É um cruzamento extremamente perigoso, pois houve alteração no trânsito, na qual passou a ser preferencial agora, então, a rua Aratiba. Antigamente era a rua Argentina. E o que aconteceu é que, durante esses dois, três meses, já que passou a ser preferencial, o número de acidentes aqui cresceu muito. Enfim, não só acidentes de veículos, mas com caminhões, com ônibus. Então, a gente fez a solicitação na última segunda-feira, foi aprovada pelos vereadores, na qual a implantação num semáforo ou algo que resolva esse problema. Eu, conversando com o secretário de Segurança, a gente teve o indicativo de que a rua Aratiba vai passar a ser parte do anel viário, então, vai ser a mão única. Só que, da maneira que se encontra hoje, não tem como a gente aceitar isso. A gente tem que tomar alguma solução o quanto antes. Se vai ter uma sinalização semafórica, quando for mão única, que se antecipe essa sinalização semafórica agora, devido ao perigo que é esse cruzamento. Toda semana, a gente vê nos órgãos de imprensa algum acidente aqui nessa rua. A população tem nos solicitado, e a gente fez esse requerimento buscando a melhoria da qualidade de vida, a melhoria do trânsito no município de Erechi. Aprovada na última sessão ordinária, moção de apoio ao projeto de lei que dispõe sobre as condições mínimas para o trabalho de agentes de fiscalização de trânsito. Pauta em debate na Assembleia Legislativa. Autor da iniciativa, vereador Lucas Farina, defende a necessidade da criação de uma política que valorize o trabalho desta categoria. Reciclagem do lixo é assunto no Tribuna Livre. Na última segunda-feira, a direção da Câmara de Vereadores, através do presidente Zé da Cruz, disponibilizou espaço no Tribuna Livre para a Secretaria do Meio Ambiente falar sobre a reciclagem de lixo no município. A secretária adjunta desta pasta, Carla Orso, disse que centenas de famílias tiram seu sustento dessa atividade, renda que vem aumentando gradativamente. A Secretaria do Meio Ambiente faz um trabalho de orientação com associações dos moradores e escolas para a separação correta do lixo. Mas Erechim ainda pode melhorar nesse quesito, afirmou. A manifestação encerrou com a apresentação do vídeo do comentário. Catadores, sustentabilidade e vida, produzido pela Secretaria do Meio Ambiente. Este trabalho importante dos trabalhadores em reciclagem, mostrado na matéria produzida pela Secretaria do Meio Ambiente, durante o Tribuna Livre, é o que você assiste agora. Confira. Muito lixo em lugar errado. Você já parou para pensar que é o responsável por essa sujeira toda? Segundo o IBGE, cada brasileiro gera, em média, de 500 gramas a 1 quilo de resíduo por dia. O que você costuma fazer com o resto de alimento que sobrou do almoço? E a garrafa do refrigerante? Enquanto esse assunto continua sendo ignorado, muita gente sobrevive com o que você colocou fora. O barracão ainda é pequeno, mal dá para acomodar o material recebido da coleta seletiva. Mas estas mulheres não se importam, deixam de lado o aconchego dos lares em busca de uma vida melhor. Um sonho que para elas chega mais perto a cada latinha ou papelão encontrados no lixo. Lidar com isso aí é bom para um lado e ruim para o outro. Porque tu está ganhando. Mas na hora que tu vai separar, precisa ter muito estômago para aceitar isso aí. Porque vem muita sujeira, galinha morta, gato morto, tudo quanto é carniça, coisa ruim, vem misturado com lixo bom. Porque as pessoas não têm consciência. É isso. Se elas tivessem um pouco de consciência, cada um vai separar melhor dentro de casa, não teria tanto problema assim para nós. O trabalho exige esforço e boa vontade. Silvana perde a conta de quantas vezes parou para pensar no trabalho de doméstica que ela deixou de lado para se dedicar à reciclagem. A importância de preservar o meio ambiente, de deixar o mundo um pouco mais limpo para as futuras gerações, é o combustível que movimenta a trabalhadora. Mas o sentimento ainda deixa Silvana triste. O preconceito por fazer desta matéria-prima o único meio de sobrevivência da família. Tem gente que Deus o livre, acha que nós estamos fazendo a pior coisa que está aqui. É que nós estamos trabalhando no lixo. E tem gente que discrimina a gente. Acha a gente feio aqui, acha que a gente trabalha no lixo. Daí a gente sente, né? Mas não é um lixo, a gente está ajudando o meio ambiente, né? Em Erechim são produzidas diariamente 65 toneladas de lixo. Uma parte ainda não tem uma destinação correta. Mas se dependesse dessa outra associação, tudo seria diferente. O grupo, que hoje mostra com orgulho o galpão de reciclagem, já viveu momentos de angústia, sofrimento e terror. Eles trabalhavam de forma individual. Disputavam espaço no antigo lixão da cidade em troca de um pouco de material para sobreviver. Alguns até moravam no local. Cada minuto perdido poderia representar menos matéria-prima para vender e, quem sabe, nenhum alimento na mesa. A gente ia na segunda-feira para lá, voltava só no final de semana, enfrentava chuva, sol. Chegava o caminhão, cada um tirava para si, quem podia mais chorava menos. E daí, no final de semana, a gente vendia e vinha para casa. Com a implantação da coleta seletiva em Erechim, as famílias começaram a sair do lixão. Catadores e recicladores foram cadastrados pelos agentes ambientais do município, receberam qualificação e melhoraram de vida. Novas associações foram formadas com a vontade de tornar a reciclagem uma nova ferramenta de trabalho. Hoje está bem melhor por mim. Embaixo do coberto, né? Chega no fim do mês, temos o dinheirinho bem certinho, né? Cada um recebe o seu, partilha. Está bem melhor, dá para trabalhar na chuva. Quando chove, dá para trabalhar igual. Se o pessoal fazia a parte deles, seria melhor, né? Porque às vezes vem o vidro até separado junto na erva, assim, a gente se corta, né? Porque o vidro está ali, tu nem vê no meio da erva, quando vê, já cortou os dedos. Garrafas PET, papel, alumínio. O que chega aqui deixa de ir para a natureza. Será vendido. O lucro é dividido entre os recicladores na forma igualitária de partilha. Dinheiro que alimenta a família de Alcemir há mais de 10 anos. Pessoa que não tem noção da coisa que eles estão criando filhos e não sabe o que vai acontecer para sempre. Eu acho que se todo mundo fazer essa coisa certa, eu acho que não existe isso. Eles pensam só neles e não pensam nas crianças que estão criando. a educação que eles estão dando para, né? Porque isso aí é tudo enxergado, né? Eu tenho orgulho do meu pai. Em Erechim, a reciclagem também se transformou em sustento para quem ainda está construindo a família dos sonhos. Ah, antes já era ruim, né? Porque ninguém dava valor, né? Para esse serviço. O preço era muito baixo, né? Agora não, agora estão dando valor para esse tipo de serviço, né? Tem bastante gente que ajuda, o preço subiu. Agora dá para viver os serviços, né? Antes não dava. Antes era só para... Tirar um troquinho? É, tirar um troquinho antes. A gente ajuda, né? Tipo, se nós não estivéssemos aqui trabalhando, né? Cada vez ia encher mais lá, né? Daí, sendo assim, a gente faz dinheiro e ajuda a manter a cidade, que sempre limpa. Para mim, representa um monte de coisa. Eu não tinha nada agora. Tudo que eu tenho, tenho casa, tenho tudo. É tudo que eu consegui daqui, né? E estou conseguindo cada vez mais daqui, né? Essa tarefa tão árdua e que é motivo de orgulho para muitos erestinenses, é comum também em outras cidades brasileiras. Isso tanto é verdade que, segundo o IBGE, no Brasil existem quase um milhão de catadores limpando e cuidando o nosso país. De cada dez, pelo menos três gostariam de permanecer nesta cadeia produtiva, mesmo tendo outra alternativa de renda. Gente que tem orgulho de ser reciclador. 99% das instituições onde a gente vai e faz essa mesma pergunta vocês estão aqui porque vocês querem ou porque vocês precisam? Ou porque vocês querem e precisam? A resposta, na maioria, é nós estamos aqui porque gostamos. Ou seja, o trabalho, de certa forma, é gratificante. Eles se sentem bem fazendo esse trabalho. Com a organização deles, com a luta deles, se foi mudando essa atividade. Na verdade, a atividade deles é fundamental para a nossa sociedade. Nós temos que ter essa consciência de que tem pessoas que trabalham com o lixo que nós produzimos. Que, na verdade, não é lixo, é matéria-prima. Nós temos que olhar para o lixo que a gente produz como matéria-prima. Ele tem que voltar para a sua origem. Então, quando a gente tiver essa consciência, aí sim a questão da reciclagem vai ser encarada de uma forma responsável, né? Você também pode fazer a sua parte. Começar não é difícil. Deixe de lado o preconceito, olhe para a sua lixeira e comece a pensar em quem depende da reciclagem para viver. Pense na Silvana, na Nadir, no Alcemir. Enfim, em todos aqueles brasileiros que transformam o rejeito de muitas pessoas em pão para alimentar os filhos, em remédio para aliviar a dor, em alegria nos momentos difíceis, em uma vida melhor. Eu tenho orgulho de ser escoador. E se o pessoal caprichasse mais nessa parte aí, né? Eu fiz minha parte. A parte é eles fazerem a deles agora. Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, acho. Vou ajudar para a gente sustentar a família da gente, né? O caminho é longo, mas não é impossível. Depende de boa vontade. Cada um fazendo a sua parte, teremos um país com menos lixo e com maior qualidade de vida. Pedido para que seja disponibilizada uma ambulância para a comunidade do Distrito Capoeirê foi aprovado na última sessão ordinária. Iniciativa é do vereador Nadir Babosa, do PMDB. Ele afirma que naquele local não existe uma referência em saúde com atendimento no final de semana. Confira agora os pedidos de providência, requerimentos e indicações aprovadas na última sessão ordinária. Projeto de Lei Legislativo 36 Leandro Basso Denomina a artéria de nossa cidade de rua Cecília Skrovonsky, Agricultora. Requerimento 115 Paulo Fávero Envio de votos de congratulações às Rádios de Erechim por ocasião do Dia do Radialista comemorado no dia 7 de novembro. Requerimento 116 Enis Candolara Envio de votos de congratulações à irmã Rosa Chinasso pela conquista do Prêmio Desempenho Funcional da Receita Federal. Pedido de providência 354 Enis Candolara Solicita a revitalização de pintura das faixas de segurança e lombadas localizadas no perímetro urbano da cidade. Pedido de providência 355 Nadir Barbosa Solicita a construção de via asfáltica na rua Segunda Sone, bairro Bela Vista. Pedido de providência 357 Claudemir de Araújo Solicita que seja implantada a vaga para idoso no estacionamento rotativo pago na avenida Salgado Filho. Pedido de providência 358 Luiz de Brito Solicita a restituição de todos os contribuintes que foram lesados nos jazigos, túmulos ou gavetas dos seus familiares no cemitério Pio XII de Erechim e que seja aberto um processo administrativo pela Prefeitura para averiguar a responsabilidade na questão da segurança da necrópole. Também para que seja incluído o sistema de vídeo monitoramento nos cemitérios municipais. Pedido de providência 360 Claudemir de Araújo Solicita que seja feita auditoria com equipe qualificada e com acompanhamento de pessoas que aguardam o sorteio para vagas nas creches. Pedido de providência 364 Nadir Barbosa Solicita um estudo de viabilidade de doação de um terreno do distrito capoeirê para instalação de indústria. Estudante de Erechim conquista título nacional de taekwondo. Leonardo da Silva tem 14 anos. Começou a fazer taekwondo no projeto Mais Educação há 3 anos. Apesar da pouca idade vem se destacando neste esporte alcançando conquistas como o campeonato de vacaré e o de Santo Ângelo. A maior delas é o campeonato brasileiro de taekwondo. O estudante Leonardo da escola elvética disputou o título de campeão com mais de mil atletas de todo o Brasil nos dias 12 e 13 de outubro em Curitiba. Chegar a esta conquista é resultado de um trabalho iniciado dentro do programa Mais Educação. Através dele ganhou o kimono e todo o material necessário para a realização das atividades disponibilizado pelo governo federal. O trabalho dos professores é voluntário. As aulas acontecem duas vezes por semana junto com os alunos do ensino fundamental. Além dos treinos na escola ele também se prepara na academia do professor onde o trabalho é mais intenso e focado nas competições que teve o momento mais importante nesta conquista em nível nacional. O que representa este título para você? Para mim representa um resultado de treino de dedicação por toda a minha carreira de taekwondo. Desenha todo o tempo e esforço. Os alunos aqui da escola são ainda iniciantes. A gente faz algum trabalho aqui há bastante tempo com alguns alunos mais graduados já que é o caso do Leonardo, do Eduardo, do Cauê. Mas aqui a maioria dos alunos está no processo inicial onde eles começam na faixa branca a gente vai trabalhando essa parte apresentando o taekwondo para eles e depois quando eles vão se destacando aí sim a gente vai direcionando o trabalho mais para a parte de competição onde a gente começa a levar esses atletas para outros estados para participar dessas competições que foi o caso do Leonardo que a gente competiu em Curitiba no Brasil Open Taekwondo campeonato brasileiro campeonato de nível excelente o maior campeonato da América do Sul e ele acabou conseguindo esse resultado bastante satisfatório para nós a gente fica muito orgulhoso de ter um atleta na categoria juvenil ainda faixa verde chegando já nesse nível então o futuro que ele nos apresenta a gente tem uma expectativa muito boa para conhecer atleta para nós escola é um orgulho é uma honra porque nos mostra um reconhecimento de que a proposta vem sendo feita de que nós estamos no caminho certo de que o esporte é tão importante quanto a ensino-aprendizagem o ensino-aprendizagem que vem acontecendo também Câmara de Vereadores vai prestar homenagem à equipe feminina do Atlântico Futebol Clube homenagem pela conquista do campeonato estadual dia 27 de outubro jogando em pelotas resultado também garante a participação do futebol feminino da Copa do Brasil do próximo ano proposição do vereador Silvio Ambrósio do PT começa nesse sábado a FNAP 2013 no programa Conversa com o Presidente aqui na TV Câmara Erechim Zé da Cruz falou sobre este grande evento na região o significado tem essa frase presidente a feira que nos une e a sua expectativa em relação à FNAP deste ano bom o significado da frase na verdade é bem forte é exatamente fazer com que Erechim e também os 32 municípios da região do Alto Uruguai tenha e começa a ter um novo pensamento em termos de região como um todo que nós que nós não possamos ser individualistas nas nossas tomadas de decisões começar a pensar digamos a região como um todo junto com Erechim até porque Erechim é um município polo um município que dá queira ou não respaldo também para os demais municípios da região mas o mais importante é a frase e o nome a feira que nos une é exatamente trazer todos os municípios junto nesta feira expor os seus produtos expor de fato o que que se produz lá na na cidade do interior seja na área urbana ou na área rural no sentido de unir e pacificar digamos assim e fazer com que a região do Alto Uruguai tenha um novo pensamento um novo uma nova visão de sociedade que todos nós temos que se unir em prol da nossa região do Alto Uruguai essa é o primeiro passo outra acredito na minha concepção inclusive como presidente do poder legislativo e vamos estar lá acompanhando os detalhes a abertura da feira acompanhando enfim toda a nossa comunidade e digo que está mais vai ser uma das maiores feiras que já teve no município de Erechim por quê? porque o espírito de união o espírito de força o espírito coletivo o espírito de cidadania está sendo despertado entre as pessoas que estão coordenando esse trabalho ou seja a própria CIE através do nome do presidente Claudio Nor Mores também a própria comissão executiva organizadora da própria FRINAP que na verdade é a FENAMAT também justamente resgatando o nome histórico do nosso município lá de 1966 quer dizer isso para nós mostra também o resgate o resgate da nossa própria história então vai ser vai ter momentos muito emocionantes vai ter momentos muito interessantes aonde também terá lá a própria agricultura familiar terá seus standards aliás todos os empresários que terão seus expositores lá enfim para mostrar para a sociedade do Rio Grande do Sul e do país como um todo que aqui também se tem tecnologia aqui também tem tecnologia de pontas onde as pessoas de fato trabalham são desbravadores são pessoas criativas e que nós temos muitas empresas assim que nós temos que mostrar para a sociedade o quanto Erechim e a região é promissora Grande movimento no parque da FRINAP está chegando a hora da maior feira cultural, comercial e industrial do Uruguai Dois dias antes da abertura da FRINAP e muita coisa ainda estava para ser finalizada são mais de 700 estandes espalhados pelos pavilhões da indústria comércio e serviços agricultura familiar e outros espaços que vão ocupar toda a área do parque da CIE em qualquer parte o que se via era movimentação de todo tipo esforço concentrado para deixar tudo pronto até a abertura oficial da feira neste sábado uma arrumadinha ali outra aqui tudo vai se encaixar arrumando seu espaço dentro deste grande evento de Erechim e região os mais prevenidos não deixaram para a última hora já na quarta-feira estavam com o estande quase montado o cliente pediu uma solução diferenciada para expor ele expõe em vários locais no Brasil e nós buscamos identificar uma forma que ele pudesse colocar o seu estande de forma prática e rápida o container que nós buscamos foi uma solução prática para ele depois de adequado montado ele ocupa um espaço contratado em várias feiras do Brasil mas ele é de fácil manutenção e de se colocar ele funcional em questão de duas horas ele está funcionando antes mesmo da feira abrir já que ele precisa de um caminhão para ser colocado dentro do espaço da feira antes mesmo da feira abrir e ser composta ele já está no lugar e funcionando dentro dos atrativos está a feira do livro em sua 16ª edição está instalada na cidade da cultura neste ano acontece dentro do polo com muitas atrações o parque de diversões está quase todo montado para receber o grande público e para quem gosta de show o tradicional local para atração passava pelos últimos preparativos comissão organizadora fala da expectativa de mais uma edição da Frenap 2013 temos aí inúmeros shows a programação de conhecimento público já é bastante grande são 1550 artistas entre dançarinos cantores de toda a ordem de todas as etnias em todos esses espaços tudo isso para criar atrações trazer o público para que se divirtam aqui façam bons negócios aproveitem as oportunidades da feira e a expectativa é que a gente atinja o coração de todos e deixe todo mundo feliz as pessoas gostem das atrações que aqui estarão inclusive as provas de balonismo que é algo inédito em Erechim serão no sobrevoo ao parque os balonistas terão que fazer perícia serem muitos peritos para rasantes de balão fazer algumas provas que são surpresas aproveito até para comunicar a todos os ouvintes que a base dos balões vai ser dentro do estágio do Ipiranga eles decolam de lá e fazem sobrevoos na cidade e as provas no voo aqui do parque além de uma noite que eles vão estar aqui e vão iluminar-se em um dos shows da noite vão subir e vão ficar iluminados vai ser algo inédito então a expectativa é grande que a gente consiga pelo menos uns 150 mil visitantes temos os 32 municípios envolvidos toda a região fizemos tudo com muito carinho para que você venha você ouvinte goste das atrações e sinta-se bem conviva aqui com seus familiares seus amigos e aproveite em tudo que se preparou para focado na pessoa que a pessoa realmente se sinta feliz aqui confira agora a programação deste sábado primeiro dia da Frenap 11 horas abertura oficial da Frenap a partir da 1 e meia da tarde trilha Frenap do Erixim Jeep Club com passagem pelo parque 14 horas banda marcial municipal Otelo Rosa Praça das Parreiras das 14 às 18 horas escolinha de trânsito para crianças de até 5 anos Praça das Parreiras 15 horas solenidade de abertura da cidade da cultura e feira do livro palco Bossa Nova 15 horas orquestra Belas Artes palco Bossa Nova 16 horas abertura oficial da Fenamate 16 horas início das atividades no espaço lúdico Arca de Noé 16 horas coral infantil da Escola Municipal de Belas Artes Praça de Alimentação 16 horas banda marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caras Pintadas Praça das Parreiras 17 horas Teatro Vinícius de Moraes Vida e Obra Grupo de Teatro da Escola de Belas Artes Palco Bossa Nova 17 horas Grupo Nativo Atlântico Invernada Mirim Palco da Agricultura Familiar 17 horas CTG Recanto dos Tauras Palco da Fenamate 18 horas Banda Marcial Municipal de Cacique Doble Praça das Parreiras 18 horas Apresentação do Departamento Adulto do CTG Galpão Campeiro Palco da Fenamate Das 18 às 20 horas e 30 minutos Demonstração de Freio de Ouro Provas Funcionais e Cavalo Crioulo Pista do Cavalo Crioulo 18 horas e 30 minutos Show com Willie Brown Band Praça de Alimentação 18 horas e 30 minutos Show de Violão Gaúcho com Marcelo Caminha Palco Bossa Nova 19 horas Abertura Cultural no Pavilhão da Agricultura Familiar Espetáculo Saga de um Povo Sua História Sua Cultura e Alegria Palco da Agricultura Familiar 19 horas Show com os Reis do Fandango Palco Fenamate 19 horas Cronos O Ilusionista Auditório Garota de Ipanema 19 horas e 15 minutos Show com Paul Jack Praça de Alimentação 20 horas e 30 minutos Show do Grupo Tempo Bom Palco Fenamate Das 20 e 30 às 22 horas Releitura dos clássicos da música popular de todos os tempos Velha Escola Palco Bossa Nova 22 horas Encerramento das atividades no Espaço Lúdico Arca de Noé 22 horas Show com Armandinho e Após Reação em Cadeia Palco Principal 23 horas Fechamento da Cidade da Cultura A programação diária e outras informações da Freenap você pode conferir no site do evento www.freenap.com.br Aqui termina o Câmara Notícias Mais informações do Poder Legislativo e da Comunidade você encontra no site da Câmara de Vereadores Até a próxima sexta-feira e até a próxima sexta-feira Música 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 Música